Você conhece leite queimado? Minha avó me ensinou essa receita e todos aqui em casa amam. Tenho certeza que você vai amar também. Para começar a nossa receita de hoje, vamos adicionar aqui nessa jarra uma xícara de leite. Lembrando, pessoal, que a minha xícara é de 240 ml. Vou adicionar junto ao leite uma colher de sopa de amido de milho. Misture com o leite ainda frio para que o amido se dissolva completamente. Feito isso, vamos deixar essa parte reservada por enquanto. Aqui, em uma panela, vou adicionar uma xícara de açúcar. Deixe o fogo de médio para baixo. É importante que você não mexa o açúcar, deixe ele começar a derreter. Quando notar que as laterais da panela estão derretidas, misture bem. Agora vamos continuar mexendo para não queimar. Misture bem até que esse açúcar já esteja todo derretido e vire uma calda. E quando já estiver assim, bem derretido, vamos acrescentar uma xícara e meia de leite quente. Nessa parte, vamos adicionando aos poucos. E com muito cuidado, pessoal, quando adicionar o leite, o açúcar vai dar uma leve cristalizada. Mas não se preocupe que é normal, vamos continuar mexendo até derreter bem. Essa receitinha minha avó me ensinou, desde então eu só preparo assim, é maravilhosa. Aqui meu açúcar já derreteu por completo. Quando estiver assim, adicionamos meia colher de canela em pó. Mas a canela é totalmente opcional. Mas se você gosta de canela, eu recomendo que adicione, pois dá um sabor especial ao leite quente. Mexa tudo muito bem. E agora, vamos adicionar a mistura de leite e maisena que preparamos no início da receita. E é só ir mexendo sem parar por cerca de uns 2 minutos para dar uma cremosidade à nossa receita e não empelotar. Se você quiser que ela fique mais cremosa ainda, é só adicionar mais um pouco de amido de milho. E olha só que maravilha essa receita, que cremosidade perfeita. Agora é só servir e se deliciar. Viram que fácil e rápida de fazer e além de tudo com um sabor incrível. Essa receitinha minha avó me ensinou e eu faço aqui em casa, todo mundo ama e sempre me pede a receita. Aproveite e já me deixa aqui abaixo uma nota de 0 a 10 para essa receita da vovó. Eu adoraria saber a sua opinião. Depois que minha avó me ensinou essa receita, nunca mais fiz de outro jeito. E não esqueça de nos dizer de onde está assistindo nossos vídeos. Eu adoraria saber até onde minhas receitas estão chegando. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Compartilhe esse vídeo para seus amigos e familiares. Tenho certeza que eles vão adorar. Muito obrigada por nos assistir até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Fiquem com Deus e até a próxima receita.